Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Frente a Frente, hoje conversando com o vice-governador eleito da Paraíba, Lucas Ibeiro, que está contando tudo aqui no Frente a Frente. Deixa eu agradecer a você que está acompanhando o Frente a Frente nessa segunda-feira ao vivo, já está mandando mensagem aqui. Vou abrir um espaçozinho no finalzinho do nosso programa aqui para você fazer uma pergunta. Manda uma pergunta, eu faço aqui para o vice-governador da Paraíba, Lucas Ibeiro. Usa ali o Instagram, arroba TV Arapuã, tem lá um post da nossa entrevista, ou o meu próprio Instagram, arroba LuizTorresPB, vai lá no direct, me manda aí uma pergunta que a gente faz aqui ao vice-governador eleito da Paraíba, Lucas Ibeiro. Bom, Lucas, a ocupação de espaço em Campina passa pela disputa à Prefeitura de Campina em 2024. Você já tem o nome, você revela aqui o nome, a senadora Daniela Ibeiro, é o próprio Lucas Ibeiro, enfim, ou tem outra opção aí? Não, não temos nome definido, não chegamos nem a conversar com, nem com o partido, nem com toda a oposição de forma geral. A oposição tem muitos nomes positivos, estão trabalhando, têm feito um trabalho em Campina. E eu primeiro defendo que seja uma construção, seja um consenso, seja um trabalho aí que a gente faça no período correto, a partir do próximo ano. Cada um vai trabalhar, fazer a sua parte, aqueles que também almejam essa candidatura, fazer a sua parte, trabalhar. E aí também acho que é correto consultar pesquisas, realizar pesquisas, é um caminho também para decidir que, acima de tudo, a oposição esteja, se mantenha unida, para apresentar um nome, que seja um nome viável, seja um nome possível para essa candidatura. Mas até agora, todas as lideranças políticas da oposição em Campina, a vice-governadora Lígia Feliciano, o próprio Adriano Galdino, do Republicanos, todos já vieram aqui para dizer, já abertamente, que defende que o PP, o progressista, ou que a senadora Daniela Ribeiro, sejam aí, indiquem esses nomes, ou seja, o próprio nome dessa disputa. Eu aproveito até para agradecer o deputado Adriano Galdino, o Murilo Galdino, a nossa governadora Lígia Feliciano, por esse registro. Agradeço, a gente agradece. E sobre a senadora, vou deixar para ela vir responder aqui, deixar essa para ela. Na campanha, ela já, na campanha, me parece que em alguns eventos, as pessoas já tratavam dessa forma. Já especulavam, né? Já especulavam nesse sentido. É, não sei, nós não falamos realmente sobre isso. Foi algo mais forte agora, nessas semanas, semanas pós-eleição, que começou essa especulação. Até algo natural, não partiu nem da gente, não foi nada que a gente tem estimulado de forma alguma. E vamos aguardar, vamos aguardar trabalhar, como eu disse, tem um ano e meio para a eleição, a outra já... Eu já quero pular para 2026. Em função das conversas e da composição para agora, de 2022, me parece, você me corrija se eu estiver errado, que já tem ali uma discussão muito grande em relação ao que poderia ser lá na frente. O próprio Republicanos ficou ali, meio que sentindo uma certa ameaça, se a partir de 2026, o governador João Azevedo deixa o cargo, o Lucas Ribeiro assume como governador, defende a reeleição de Lucas Ribeiro com a senadora Daniela, a reeleição ao Senado, duas vagas na chapa. E parece que vocês, de forma muito clara, já disseram que não tem isso de duas vagas numa chapa eventual lá em 2026, essa composição seria com um nome apenas, seja você candidato à reeleição, seja a senadora, enfim, em João não saindo, candidata à reeleição, ou candidata mais governadora do Estado. Como é que esse desenho está, pelo menos nessas discussões que foram colocadas e pautadas agora com os republicanos? Olha, realmente, Luiz, sendo bem sincero, esse desenho para 26, nós não pautamos com ninguém, nem mesmo com o próprio governador, para perguntar a ele sobre a candidatura dele, enfim, não tratamos realmente dessa perspectiva, quando o Lucas foi indicado a vice, não já existiu um acordo para 26, de fulano da chapa de 2026, ninguém tratou disso. O republicano ficou preocupado com isso ou não? Acho que ninguém precisa se preocupar, acho que os aliados, que hoje todos, ninguém faz nada sozinho e ninguém vence a eleição sozinho, nós vencemos com um grupo, com vários partidos que somaram, que trabalharam muito para a gente chegar aqui, republicanos, PSB, UPP, PSD, enfim, todos juntos, e tantos outros também, que se somam a esses partidos, e que, na minha visão, irão fazer essa construção de 2026 juntos, continuando esse trabalho. Então, eu acho que eu defendo isso, que a gente faça essa construção em conjunto, com o diálogo, como aconteceu para agora. Então, a minha visão é essa, sem, como se dizia, uma chapa pronta, nem algo nesse sentido. E eu estou aqui para ajudar nesse processo, para ser ponte, como a gente falou no primeiro bloco, e não muro. João Azevedo deu para você, para Lucas Ribeiro, assim, em algum momento, sinais de que pretende encerrar o ciclo político dele nesse mandato, ou seja, não saindo do governo, cumprindo os quatro anos nesse sentido, porque alguns aliados do próprio governador chegam a dizer que ele não tem essa sede do poder e que, de fato, ele pode encerrar esse ciclo. É esse sentimento que você tem, Lucas, ou não? Acho que o governador tem ali uma caminhada e pode deixar em abril de 2026 o governo para que você assuma efetivamente como governador da Paraíba. Olha, como eu disse na primeira resposta, o governador, nós não chegamos a tratar e nem ele, digamos assim, comentou, falou algo que desse a entender que seria ou não candidato na próxima eleição. Enfim, isso não foi tratado. Mas, assim, eu digo uma coisa, a decisão que o governador tomar para o futuro dele, que, como você diz, é uma pessoa, é um técnico de mão cheia, conhece esse Estado na palma da mão mesmo. Se você falar da obra lá, em qualquer município ele sabe até em que fase a obra está. É impressionante, realmente, como ele tem esse conhecimento. Mas, assim, a decisão que ele tomar tem que ser reconhecida e respeitada. Você tem alguma sugestão a ele? Você acha que ele deveria fazer o que? O que o coração dele mandava. Lucas, falando em nacional, na leitura nacional, governo Lula para entrar a partir de janeiro, qual é a sua leitura em relação ao progressista, ao partido que você está nessa relação? O que o coração dele mandar é o que Ana Lins, Dona Alana Lins, disser também. A primeira dama. Olha, a primeira dama acha que ele devia encerrar a carreira. Nacionalmente falando, qual é a sua leitura em relação à posição que vocês devem tomar em relação ao governo Lula? O governador João Azevedo já claramente é Lula, tem que estabelecer essa relação. Mas vocês em partido e em grupo político? É, não. Em partido, vamos dizer, o partido, na verdade, deixou bem à vontade nos estádios. Nós aqui, eu votei, acompanhei o governador e não seria diferente de não votar em Lula. É até um voto pessoal meu, uma decisão também pessoal, eu votei com o governador. E, na minha opinião, o Brasil nesse momento precisa de união. A gente precisa reconhecer o resultado das urnas, que a gente sempre reconheceu a vida toda, nesse nosso processo eleitoral. e precisamos de união, sabe? Luiz, está bom já de tanto estremecimento, de tanta briga. Acho que o nosso país, nesse momento, precisa realmente que, sim, vai ter oposição, deve haver, isso é normal, natural, já estão, tem já os partidos, alguns partidos já se movimentando nesse sentido. Mas isso é natural e saudável da democracia. Mas, acima de tudo, precisa de união para que a gente possa sair disso, passar essa página de briga, de tanta briga, de tanta, sabe? Briga de a gente ver na rua, as pessoas brigarem de ter mortes, né? Por conta de política. E a gente nunca tinha visto, eu não lembrava disso acontecer, de fatos como esses que a gente tem visto acontecer. Acho que precisa disso, até acalmar e a gente esperar. Torcer, todo mundo torcer para o governo dar certo, porque dando certo para quem votou contra ou quem votou a favor, dar certo para os dois. Então, tem que todo mundo acompanhar isso, torcer para dar certo. Bom, tem a informação que vem lá de Brasília, de que o deputado Dagnaldo Ribeiro pode assumir a presidência nacional do partido, diante, inclusive, dessa nova conjuntura. E a sua eleição, a sua vitória aqui na Paraíba, também seria um dos itens, enfim, elencados para que Aguinaldo Ribeiro, junto nessa relação com o presidente Lula, possa ascender a presidência nacional do partido. Isso se confirma, Lúcia? Você traz essa informação, tem acompanhado isso e traz essa informação para a gente? Eu não confirmo, não tenho como trazer essa informação. O que posso dizer é que Aguinaldo em Brasília sempre foi ponte, sempre tem essa postura de diálogo, de transitar bem entre os partidos, por isso que ele consegue ali construir consensos, constrói consensos entre os partidos. É preciso de pessoas que façam esse trabalho, esse papel que ele tem feito, de construção, de pacificador, de conflitos que acontecem lá no Congresso. Ele tem feito isso, vai continuar fazendo com essa oportunidade de renovar o mandato que o nosso Estado deu a ele. E ele vai continuar fazendo. A gente sabe que, de certa forma, existiu um, digamos assim, não digo uma divisão, mas um afastamento ali dele, com alguns setores, algumas figuras, porque ele se posicionou contra o partido na eleição da Câmara, naquele primeiro ano. Ele se posicionou para uma questão pessoal dele, que ele, não pessoal, mas assim, que ele estava trabalhando também por uma candidatura, e não foi possível, e também não foi possível voltar atrás, mas ele está construindo, vai continuar trabalhando, contribuindo para a pacificação do nosso país. Você falou aí que é preciso respeitar o resultado das urnas e das eleições, sempre foi assim. Então, se eu lhe perguntar sobre o que você tem achado dessas manifestações que estão sendo registradas aí no país, sobretudo em frente aos quartéis, sua posição em relação a isso? Não, é que as pessoas precisam, como eu disse, aceitar o resultado das urnas. Só agora teve algo que as pessoas discordam, só agora, porque não saíram vitoriosos, as urnas não servem. Eu acho que precisa ser respeitado, precisamos olhar para a frente agora, acompanhar o nosso país, cobrar quem discorda, da eleição, quem votou contra, cobrar o governo, fiscalizar o governo, fazer a sua parte. E isso é necessário acontecer. Não adianta mais estar sendo contra, indo protestar. Não é nem protestar, na verdade, é pedir intervenção militar. Isso não existe. Isso não existe. Inclusive, o ex-governador Ricardo Coutinho deu recentemente uma declaração nas redes sociais, até polêmica, porque ele disse que criticou a gestão de João Azevedo, criticou o governador João Azevedo, dizendo que ele está muito, eu vou usar a expressão que ele não usou, mas assim, estaria muito mole em relação à reação e como enfrentar essas manifestações, sobretudo ali em pontos em frente aos quartéis aqui na Paraíba. e disse que se fosse o governador, colocava a polícia para botar esse povo para correr. Você acha que é uma boa indicação? E aí, já falando como vice-governador, você acha que o governador João deveria ter ali uma postura mais firme em relação a esses manifestantes? Olha, vindo de quem a Paraíba, mais uma vez, não deu respaldo político, então a gente já fica pensando o contrário, que mais uma vez a Paraíba negou um mandato a ele, desde a última eleição também de prefeito de João Pessoa, e agora, mais uma vez, a gente já fica, já pensa o contrário. Então, eu confio no governador João Azevedo, na postura que ele tem tido, e sei que ele está tomando conta. sobre presidência da Assembleia Legislativa, vocês vão, enfim, focar nisso? O progressista está focado nisso? Vocês querem ali uma eleição? O cargo é dos republicanos mesmo? Ou vocês têm uma visão diferenciada, Lucas? A minha visão é a de vice-governador, então eu vou acompanhar o governador que está voltando de viagem, e vai também, de certa forma, escutar os atores desse processo, escutar tudo que envolve esse processo, e tomar a decisão, mas acho que a postura como vice-governador, assim, tem que ser e o poder é independente e vai trabalhar para fazer a eleição, e não está se envolvendo dessa forma, eu vou ficar assistindo, digamos assim. Mas olha, a sua fala está me parecendo que você defende que o progressista não confronto. Não, na verdade eu falo como vice-governador, eu sei que o nosso partido tem deputados, e eles têm o respaldo político de ser deputado, de fazer parte da eleição, eu digo isso, eu falo de Lucas, de Lucas como vice-governador, de não estar interferindo, participando de certa forma, porque a gente sabe que é um poder independente e precisa fazer a sua eleição, e eu não vou... Você não quer gerar nenhum desconforto, isso? Exatamente, não quero gerar nenhum desconforto para o governo, nem algo nesse sentido, eu vou ficar aqui, vou assistir, como assistir outras eleições animadas que são... Você acha que o governador vai assistir também ou ele vai dar um passo à frente aí? Não, no dia ele vai assistir, no dia da eleição acho que ele vai assistir, como a gente assiste, mas... anterior, acho que sobre se ele vai agora, nesse momento, atuar, acontece porque os deputados buscam o respaldo do governador, o apoio do governador para a eleição, isso é normal, isso é natural, acontece. Mas de cara vocês teriam algum veto aos nomes que estão sendo colocados aí? Adriano Galdino, o segundo PN, o Wilson Filho, o Branco Mendes, não, de forma alguma. São nomes dos republicanos. inclusive o presidente Adriano que tem todo o nosso carinho, o nosso abraço pelo trabalho que tem feito e pelo trabalho inclusive na nossa nosso grupo, nossa eleição, tudo o que ele tem feito, tem todo o carinho e merece o nosso respeito. Enfim, como eu disse, acho que os poderes, o poder, a Assembleia, ela sabe, quem está lá sabe, vai saber conduzir isso. Tá, deixa eu mandar um abraço aqui, olha, para o Luciano Braz que está acompanhando aqui, a Maria Aparecida, também, também, o Giuseppe Menezes, obrigado, Anderson Cavalcanti, obrigado Anderson, Jair Soares, José Malira, Jerusa Guedes, todo mundo aqui ligado na entrevista com o vice-governador eleito Lucas Ibeiro. Lucas, vamos rapidinho para o intervalo comercial, na volta a gente vê se tem perguntas aqui para a gente fechar com as perguntas dos telespectadores, tá? É um minutinho e a gente está de volta. E aí